Estou aqui em Amsterdã. Continua tudo como antes, no reino de Abrantes. Nada está proibido. Há numerosos edifícios, igrejas, praças e pontes que merecem uma visita. Uma data bem interessante para visitar a cidade é o dia da rainha, a 30 de abril. Neste dia, todos os habitantes da cidade vendem nas ruas todo tipo de coisas, principalmente objetos de casa que já não utilizam mais. A cidade transforma-se em um mercado e numa verdadeira festa. E as ruas ficam abarrotadas de gente vestida da cor da casa real, o laranja. A cidade é conhecida por seu porto histórico, seus museus de fama internacional e sua zona de meretrice, a Headlight Street, o bairro da luz vermelha. Seus coffee shops liberais e seus inúmeros canais que levam Amsterdã a ser chamada de a Veneza do Norte. O espírito liberal que ela herdou da Idade do Ouro justifica o fato de nela existirem alguns cafés, os chamados coffee shops, onde é autorizado o consumo de drogas leves e de existir uma indústria do sexo legalizada, a Headlight District, ou seja, bairro da luz vermelha. As ruelas estão lotadas de sex shops, bares onde decorrem espetáculos eróticos, cinemas eróticos e até um museu do sexo. A prostituição nos Países Baixos é completamente legalizada nas zonas designadas para ela. Estamos em Amsterdã, cidade cheia de esquisitices e curiosidades. As casas inclinadas e estreitas fazem parte do roteiro turístico da capital holandesa. As casas estão tortas, totalmente inclinadas para a frente em ângulos absurdos. O motivo é que como as casas são muito estreitas e com escadas íngremes, os móveis são içados por um gancho no topo dos prédios e entram pelas janelas, que são muito amplas, a inclinação nas casas é proporcional, pois ela evita que os móveis se choquem contra a fachada das casas. A explicação é plausível, porém, qual é o limite da inclinação? Algumas são levemente inclinadas e outras são exageradamente inclinadas. A impressão que dá é que foram entortadas cada vez mais com o tempo. E chegamos agora ao Rajinsk Museu. Na cidade, encontram-se muitos museus de fama internacional, como o Rajinsk Museu. O Museu da Casa Rembrandt, Museu Van Gogh, a Casa de Anne Frank, Jardim Botânico são um dos pontos mais interessantes de Amsterdã quando se fala em turismo. Pouco antes de começar a Primeira Guerra Mundial, a cidade começou a expandir-se construindo novos bairros residenciais em direção aos subúrbios. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Países Baixos tomaram uma posição neutra, mas ainda assim sua população sofreu muito com a falta de comida e falta de aquecimento a gás. O transporte público em Amsterdã consiste em conexões de trem a qualquer parte dos Países Baixos e destinos internacionais. São cinco linhas de metrô. E aquelas ali atrás são as obras do metrô de Amsterdã, que já estão mais ou menos, com o mesmo tempo, das de Salvador. 16 linhas dos famosos elétricos, que são os bondes, 55 linhas de ônibus urbano, várias linhas de ônibus regional, vários ferres, que também são para ciclistas, duas centrais de táxi e um comboio de alta velocidade. Amsterdã é famosa pela enorme quantidade de bicicletas e é o centro mundial delas. Quase todas as ruas principais têm vias para ciclistas e pode-se deixar a bicicleta em qualquer lugar. Eles têm um ótimo e ecológico costume, que é o de utilizar bicicleta. Veja só o estacionamento da Central Station. A área metropolitana de Amsterdã tem cerca de 2 milhões de habitantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu os Países Baixos no dia 10 de maio de 1940, tomando o controle do país depois de cinco dias de luta. Os alemães instalaram um governo civil nazista em Amsterdã, que se encarregava de perseguição aos judeus. Os holandeses, que ajudaram a proteger as vítimas, foram também perseguidos. Mais de 100 mil judeus foram deportados a campos de concentração. Entre eles, encontrava-se Anne Frank. Somente 5 mil judeus sobreviveram à guerra. A casa de Anne Frank é um destino turístico muito popular, bem como o Jardim Botânico, um dos mais antigos do mundo, com muitas antigas e raras espécies, entre as quais está a planta de café, da qual saiu o ramo que serviu como base das plantações na América Central e América do Sul. O ramo foi um presente de Luís XIV da França, e foi levado à colônia francesa de Martinique, em 1714, onde frutificou. No início, Amsterdã era nada mais que um povoado de pescadores. Segundo a lenda, a cidade foi fundada por dois pescadores da província de Frisia, que por casualidade acabaram nas margens do rio Amstel em um pequeno barco junto a seu cachorro. A construção dos canais de Amsterdã No início do século XVII, com o crescimento da imigração na cidade, Amsterdã colocou em prática um plano para a construção de canais de meio círculo e concêntricos que se encontravam na Baía do Rio. Foram feitos quatro canais, três residenciais, que são o Canal dos Lordes, Canal dos Imperadores, Canal do Príncipe e o Canal de Defesa. O plano ainda ligou os canais paralelos a esses novos quatro canais, como, por exemplo, o canal do bairro de Jordan, o bairro onde viveu Anne Frank. O capitalismo chegou a Amsterdã com refugiados, em sua maioria católicos, que fugiram da Antuérpia e Flandes, trazendo empresas e conhecimentos sofisticados. Acredita-se que entre 1585 e 1587, 150 mil refugiados flamengos se deslocaram para o norte, não só para Amsterdã, mas também para muitas outras cidades holandesas. Os invernos costumam ser frios, mas não extremos. Ainda que com temperaturas abaixo de zero e costumando nevar em alguns dias do ano, os verões são calorosos com temperaturas ao redor de 25 graus centígrados, mas não muito quentes, salvo alguma onda de calor. Trata-se de um clima extremamente úmido. Ainda que a cidade sofra muito com a chuva, não recebe mais de 760 milímetros de precipitação ao ano e quase sempre se trata de chuvas moderadas. As casas-barco são um dos cartões postais mais famosos de Amsterdã, que tem cerca de 2.500 delas. Morar sobre uma casa dessas é uma tradição desde o século XVII, quando algumas pessoas tomaram a decisão de fazer essas casas completamente equipadas sobre a água. Afinal, era um recurso de sobra e ainda continua até hoje. Pessoas de origem não europeia constituíram ao todo 34,9% da população e 52,6% de pessoas menores de 18 anos de idade. Devido à imigração em larga escala, vinda de países não ocidentais, principalmente do Suriname, Marrocos e de outros países islâmicos. Em poucos anos, pessoas de origem não europeia se tornaram o grupo étnico dominante em Amsterdã. Cerca de 25% da população da cidade pratica o Islão, apesar de a religião dominante continuar sendo o cristianismo. E aí Obrigado.